Olá gente, faz tempo que eu não venho, né, que eu não apareço aqui com os vídeos pra vocês, mas olha que legal, eu vou trabalhar hoje com vocês com o extenso da Mega, né, que é o lançamento da Mega Artesanal, da Opa Criando Arte, e antes de a gente começar a pintar, eu queria falar pra vocês desses paninhos aqui que eu uso, tá, esses panos de copa, eles são excelentes, gente, é um tecido muito bom, muito bom, ele é bem engomado, mas esse tecido aqui, você pode pintar por cima da goma, você não precisa lavar o tecido, tirar a goma dele pra você poder trabalhar, tá, ele dá uma encolhidinha normal, como qualquer outro pano de prato, mas ele é excelente, a durabilidade dele é ótima, ele, pra pintar uma maravilha, ele parece com a Estilotex, é muito parecido com a Estilotex, e ele é ótimo pra pintar, inclusive até, a gente economiza até com diluente, porque ele não, não, ele dispensa diluente, né, é tão bom que ele é, tá, eu indico essa empresa aqui, plástico.co, é excelente e é muito bom pra gente pintar. E nós vamos trabalhar aqui esses existências novos da OPA, né, que eles são, eles são bem grandes, deixa eu ver o tamanho deles aqui, eles são bem grandes, ele é 32 por 42, esse aqui é o menininho e essa aqui é a menininha, né, que nós vamos aí trabalhar hoje os dois, vamos pintar, que eu achei maravilhosa essa ideia da OPA, adorei, e vou trazer pra vocês hoje, essa linha infantil tá um espetáculo, eu adorei. Então, nós vamos começar pela menininha, certo? Então, vamos lá, né, eu vou começar com a menininha do lado de cá, vamos fazer ela aqui. Eu vou começar pelo vestidinho, tá? Vou começar pelo vestidinho. Pelo vestidinho que eu vou começar, eu vou começar, mas só pra demarcar ele. Então, nós vamos pegar aqui o rosa antigo, eu não tenho nenhuma cor específica, tá, gente? Eu tô começando, mas nós vamos pintar aqui junto, que eu vou bolar as cores aqui junto, porque eu também não, nem eu sei ainda direito que cor que eu vou pintar. Então, nós vamos primeiro fazer uma demarcação de leve. Olha como esse pano é maravilhoso, quase nem tô encostando o pincel e ele tá marcando aqui. Você pode fazer essa demarcação, eu tô marcando o vestido com a cor que eu vou pintar mesmo, que é o rosa antigo. Mas se você quiser, você pode marcar com uma cor bem clarinha, tá? Bem clarinha mesmo, neutra, que pode ser uma cor... Um cena natural, um amarelo pele, uma cor bem neutra. Se você quiser colocar a capinha dela, que é a bonequinha, tá vendo? Você pode fazer ela somente com o vestidinho. Tem duas formas de fazer ela. Ou com a capinha, tá vendo, ó? A gente só pode colocar. Então, mas pra gente centralizar a capinha primeiro, a gente precisa fazer o rostinho dela, né? Pra você saber... Onde que vai ficar o rostinho. Então, nós vamos... Eu já marquei aqui, né? O vestidinho dela. Agora vamos aqui para o corpinho dela. O corpinho dela, eu vou usar o amarelo pele. Cadê aqui? Ó, eu vou usar o amarelo pele. Depois o pêssego. Você pode colocar... Pra fazer a sombra, você pode colocar... Depois que você passar o amarelo pele, você pode pôr ou o siena natural, ou... Tira bem o excesso, tá, gente? Quando vocês pegarem a tinta no pincel, vocês tiram bem o excesso dela. Então, você pode sombrear... Fazer a sombra com o siena natural, com o pêssego, Ou com o criouro, tá? Você pode vir fazendo a sombra depois. E a gente também vai clarear algumas áreas, né? Vamos já pintar de amarelo pele todas as áreas do corpo dela. Onde vai a pele, a gente já vai pintar tudo. Que é a botinha aqui embaixo, então a gente não precisa pintar, né? Antes da gente sombrear, o que a gente vai fazer? A gente vai clarear um pouco essa pele dela, né? Então, eu vou pegar aqui um pincelzinho menor. Vou vir com o branco. Eu vou pegar aqui, ó. O pincel bem menorzinho, por causa da região. O 00, pito A, né? 00, 462. Eu vou pegar esse aqui, antes de fazer a sombra. Nós vamos pegar o branco, descarrega a tinta. Sempre descarrega a tinta. E a gente vem aqui, ó. Na região da bochecha dela. Movimentos circulares. E vai subindo, esticando essa tinta pra cima. Depois, é óbvio, a gente vem descendo. Se você quiser, você pode pôr um pouco de diluente. Pra retardar um pouco a secagem. O diluente, às vezes, ele tem a mesma função que um color clareador. Que é você esticar a tinta, né? Vou esticar bem essa tinta aqui. Aqui nos bracinhos. Clarear nessa parte inferior. Por que que a gente vai clarear a parte inferior? Por causa do vestido, né? Pra destacar o bracinho dela. Separar bem esse bracinho do vestido. Então, você vai fazer mais aqui, ó. Na parte inferior. E aqui a perninha, né? Também vem no meio. Movimentos circulares. A gente vem dando aqui uma... Clareadinha na perninha dela. Estica a tinta. Pronto. Agora a gente vai pegar aquele pincelzinho que tá sujo, de amarelo pele. E vamos agora mesclar toda essa tinta que tá aqui. Onde eu passei o branco com o fundo. Sem pegar tinta novamente. Nós só vamos mesclar aqui, tá? Ótimo. Excelente. Agora que nós já temos a marca do pescocinho. Agora sim, a gente pode vir aqui e marcar. Onde a gente vai querer a... O chalezinho dela, né? Esse chalezinho dela, eu vou colocar de turquesa. Eu acho essa cor bonitinha. Eu acho ela legal. Eu vou fazer ele de turquesa. Ou você pode colocar um tom mais escuro, um pouco. Agora sim. Pode vir fazendo. Pode passar por cima. Não tem problema que você marcou lá com o... Com o amarelo pele. Não tem problema. Se você quiser, você pode fazer outra cor. Você pode colocar... Como a gente vai pintar o cabelinho de marrom. Você também pode fazer o chalezinho dela. Uma cor de rústico, né? Você também pode estar fazendo. Quando secar, a gente vem retocando. Com batidinhas pra tinta entrar bem na trama. E agora, a gente vai juntar... Essas partes aqui, ó. Pode pegar um pincelzinho chato. E a gente vai... Juntar essas partes aqui, ó. Tá vendo? Não tudo, tá? Cuidado. Só vem até aqui, ó. Acompanhar o... O risco da boneca. Tá vendo? Ó. Antes da gente vir fazendo a sombra do chale, que eu não vou fazer ainda. Eu vou esperar secar. A gente vai mexer nas outras partes antes de retocar. Então, nós vamos deixar assim por enquanto. E agora sim. Agora a gente vai vir com o rosa antigo. Esse chale eu fiz depois. Mas quando você marcar aqui de leve, você já pode fazer antes de pintar o bracinho, tá, gente? Então, eu vou pegar lá o rosa antigo. Ok. Vamos tirar o excesso do pincel. Sempre tira o excesso do pincel. E a gente vem aqui pintando, ó. Se quiser, a gente pode até proteger aqui. Um pedaço de papel. A gente pode proteger aqui pra não borrar. Essa parte de cima, né? Vamos vir cobrindo aqui. Protegendo. Pronto. Protegeu ali a área. Essa parte aqui do meio, eu vou deixar ele um pouco mais claro. Tá? Eu não vou pressionar tanto. Eu vou só passar aqui de leve. Não vou preencher ele completamente. Então, essa parte aqui, eu vou deixá-la mais, mais clara. A gente vai preenchendo aqui. E quando chegar aqui no meio, a gente deixa essa parte aqui mais clara. E a gente só estica a tinta, mas sem... Sem muita luz. Ok? Gente, praticamente, a gente limpa o pincel aqui, né? Pode retocar um pouco aqui essa bordinha aqui embaixo. Vamos já fazer uma sombra também no vestidinho. Eu peguei uma cor aqui um pouco mais escura, que é um vermelho carninho. Vamos ver como vai ficar? Eu não tenho a menor ideia. Vamos ver junto aqui. Ah, ficou legal. Eu gostei. Então, ó, eu peguei o rosa antigo e agora eu peguei o vermelho carninho. E a gente vem esticando pra dentro, sombriando. Essa sombra também poderia ser feita com um rústico, tá, gente? Essa sombra. Só que como eu tô trabalhando tom, sombra e tom, ó, tô fazendo um movimento de vai e vem e um pouco de movimentos circulares. Se você quiser que a pintura fique mais suave, é só você vir com o... Com o incolor clareador. E vem passando. Agora a gente vai sombrear aqui embaixo da roupinha dela. Você vem lá com o pincelzinho chato. Esse aqui já está parado e lixado. E lembra que eu deixei aqui no meio? Nós vamos levantar aqui primeiro. Vamos dar uma suavizada aqui. Não muito. Pega o pincelzinho sujo mesmo, tá? Não precisa carregar tinta, não precisa fazer nada. Pega ele sujo mesmo. E a gente vem suavizando isso aqui. Agora sim, com o branco, a gente vai pegar o branco. E nós vamos... Fazer o seguinte, eu vou pegar o branco direto, não. Eu vou pegar o rosa bebê. E vou dar uma clareada aqui mesmo. Eu vou vir clareando com o rosa bebê, tá? Eu vou fazendo essa luz aqui no meio, ó. Você coloca bem no meio, movimento circular. Você vai aumentando e vai esticando, ó. Primeiro, você começa em movimento circular. Depois, você vai esticando em movimentos de vai e vem. Pra mesclar, ó, com todo o vestido. Mas você não vem até a ponta, tá? Você preserva aqui esse... Essa pontinha que você escureceu mais ela. Com o vermelho carmin. E deixa essa luz. Agora, vou vir mais aqui embaixo, ó. Faltou aqui. E vou vir clareando a parte inferior... Do vestido. Ó. Parte inferior. Estão vendo? Pra fazer já uma leve sombra. Tudo isso eu estou fazendo com o rosa chá. Eu não estou colocando branco, tá? Tô fazendo aqui, ó. Com o rosa chá. E vai pegando aquela sujeirinha que tá lá no pincel. Vai esticando a tinta. Vai esfumaçando ela. A gente deu uma esfumaçada. Aí, agora, a gente vem lá com o vermelho carmin de novo. A gente vem com o vermelho carmin novamente. Vamos dar uma escurecida aqui nessa beirada. Vou pegar agora o outro pincel, porque eu sujei aquele lá de branco. Então, ele vai dar um tom mais claro. Então, eu não venho com o pincelzinho chato mesmo. E a gente vem aqui, ó. Dá pra pintar também com o pincelzinho chato. Se você não tiver... Se você não tiver aí o pituar... Dá pra pintar com o pincelzinho chato também. Tranquilamente. E reforça bem essas divisórias aqui, né? Ó. Você pode vir no meio, ó. O pincelzinho chato tá virado bem... Bem no meio. Depois você vem só esfumaçando, que é pra dividir bem ele aqui, né? E depois você vem esfumaçando... E mesclando as tintas. Não deixa ela parada com aquele risco. Você vem... Mesclando ela. Tá? Lembra sempre de ir preservando aquela luz que a gente deixou aqui de fundo, tá? Aí, viu? Ficou assim, ó. Agora, antes da gente fazer a divisão da... Da blusinha dela... Vamos dar mais uma retocada, né? Aproveitar que ele secou mais um pouquinho. Vamos dar mais uma retocada nele. Vamos dar mais uma retocada nele. E agora, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou pegar um tom mais escuro. Eu vou lavar aquele pincelzinho chato que eu estava. Eu vou pegar um tom um pouco mais escuro. Eu usei aqui, lembrando que eu usei o turquesa. Já está fazendo. E agora, eu vou passar aqui... Eu vou sombrear com o aquamarine. Cuidado com o aquamarine, que é uma cor bem forte. Então, muito cuidado. Você pode pegar o aquamarine e misturar um pouco com o turquesa. Ele vai dar um tom sobre tom. Então, você pega o aquamarine... E você mistura ele com o turquesa. Então, ele vai fazer a sombra e não vai sobrecarregar. Então, a gente primeiro vem aqui nas laterais, ó. Marcando o vestidinho. Marcando lá com turquesa. E só o lado de dentro aqui, pra demarcar. Por quê? Porque eu vou tirar o extenso agora. Eu consigo ver aqui a divisória do vestidinho. Então, a gente vai fazer uma sombrinha aqui, ó. Bem em volta dessa divisória. Que é pra gente separar. Tá vendo? Você vem bem... Riscando aqui, ó. Vem separando... Essa divisão aqui. Mesma coisa aqui na parte de cima. Se você não se sentir segura pra fazer isso aqui, você pode colocar o extenso, tá? Pode colocar o extenso pra... Pra você riscar certinho. Sem medo. Eu tô riscando aqui, mas você pode perfeitamente... Você pode deixar ele assim, se você quiser. Você pode... É... Fazer algumas florzinhas. Ou se não, o próprio extenso... Ele tem aqui, ó. Que é o trançado. A linha, né? Do chale. Eu não vou fazer agora, porque tá muito molhado. Tá muito úmido. Então, eu vou deixar secar um pouco. Mas, pra gente separar um pouco mais... Eu vou colocar o extenso aqui de volta. Eu vou pegar um pouco de branco. E vou iluminar... Só um pouco. Aqui, ó. Depois a gente tem que vir retocando tudo isso. Então, bem nessa parte aqui, ó. Onde que eu fiz aquela... Com a sombrinha. Ó. Vem mesclando a tinta. Não muito, tá, gente? A gente vai colocar bem pouquinho a tinta. Você vem mesclando. Pode fazer uma sombrinha aqui, ó. Uma luz, aliás, né? Falei errado. E deixa aí secando, ó. E deixa aí secando, ó. Tá vendo? Pra gente separar bem a dobrinha do chale, certo? Enquanto vai secando ela, vamos agora pro cabelinho. Eu vou aproveitar... A gente tá fazendo junto, né? Então, eu vou aproveitar que secou um pouquinho mais... Ó, o rostinho dela. E eu vou iluminar também só mais um pouquinho. Aqui, ó. Mais pertinho do pescoço. Pra também separar bem. E aqui na bochecha, ó. Então, essa parte aqui, ó. Perto do pescoço. E as bochechas, eu vou vir com o branco. Dando uma suavizada nisso aqui. Perto da orelhinha, lá também. A gente vai colocar. Ó. Perto da orelhinha. E nesse centro aqui, ó. Do rosto. Que é onde vai o narizinho. A gente vai iluminar. Então, é a orelhinha. E o pescocinho. Tá? Ele tá com a marquinha da... Deixa eu passar o amarelo pele. Porque ele tá com a marquinha da... Desse turquesa que eu passei aqui. Vou tirar essa marquinha, né? Pra não estragar o nosso trabalho. Pronto. A gente tirou aí pra... Separar o pescoço do rosto. A gente vem com o branco. Ó. A gente vem aqui com o branco. Encaixa lá. Você pode vir com batidinhas. Primeiro, que é pra... Pra tinta entrar, né? No tecido. Vai esfumaçando. E vai esfumaçando pra cima. A gente vai conseguir realçar mais quando ela... Secar melhor, né? Vem realçar. Deixa ela aí por enquanto e vamos pro cabelinho. Você pode fazer o cabelinho dela com o lacinho ou sem o laço. Eu vou fazer com o laço. Sem o laço, é só você fazer ele aqui direto. Tá vendo? Ó. Aqui ele encaixa. É só pintar tudo. Mas eu vou fazer o laço. Como eu não quero ter dois trabalhos, que é pintar e depois ter que pintar de novo, então eu já vou marcar o laço com o rosa antigo, da mesma cor do vestido. Eu já vou marcar o laço pra eu saber onde está o laço. Eu vou marcar ele aqui já. Depois que eu marquei, aí sim eu vou pintar o cabelo dela. Por que que eu vou fazer isso? Porque a gente vai trabalhar com uma cor escura agora. Então, eu não quero ter que pintar tudo e depois passar o branco pra destacar a cor do laço. Não, eu não quero. É dois trabalhos, então eu não vou fazer isso. E agora, eu vou pegar a cor marrom, que agora a gente vai fazer o cabelinho dela. Então, eu vou encaixar. Pundo novamente. Eu já sei aonde que está o meu laço. Então, eu não vou pintar por cima do laço. Vou pintar em volta. Descarrega a tinta do pincel. Nunca vai com a tinta diretamente. Descarrega primeiro e agora a gente vem pintando. Eu estou usando o marrom, tá? Não vou passar em cima do laço, né? Porque eu estou preservando essa área do laço. Lembra que eu falei? Para não pintar, pintar de novo. Então, eu já vou preservar essa área. Assim, eu vou ter que fazer duas vezes o mesmo trabalho. Sempre descarregando a tinta. Pronto. Começou chegando perto do laço novamente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar, para pintar essa região, um pincelzinho chato. Que é para eu não pegar no laço. Vendo, ó. Eu estou agora com o pincelzinho chato. Você não precisa fazer muito, muito certo. Só para a gente ter um controle melhor. Tá vendo, ó. Você pode entrar um pouquinho, aonde está o risco do laço. Que é para ele não ficar sobrando depois, né? Ficar clara essa parte aqui. Então, você pode entrar um pouquinho, onde está o laço. E eu vou, também, escurecer essa região. Um pouco mais ainda. Nessas partes do centro, né? Onde... Tá vendo? Eu entrei um pouquinho para dentro do laço. Não tem problema. Para a gente deixar tudo cobertinho e ficar tudo uniforme. Então, não tem problema se você entrar um pouco para dentro do laço. Agora, eu vou escurecer um pouco mais essa região. Então, você pode escurecer com terra queimada, com rústico, com sépia. Tanto faz. Eu vou pegar aqui o sépia, que é um tom bem mais escuro, né? Sépia, deixa eu ver. Vou testar o rústico. Vamos ver como é que vai ficar. Vou passar o rústico aqui, tá, gente? Então, nessas regiões aqui, ó. Você pode escurecer mais. Tá, ó. Aqui perto do laço. Você pode escurecer. Em volta aqui também, ó. Essa região todinha da parte da frente, você pode vir escurecendo. E aqui embaixo, ó. Tá vendo? Essa região aqui de baixo, é bem importante você escurecer ela. Depois, você faz aleatoriamente. Não precisa ser no cabelo todo, só em alguns lugares. Você também dá uma escurecida aí. Não muito. Só em alguns lugares, tá? Não precisa ser no cabelo todo, não. Pronto. Pronto. O importante é aqui, ó. Essa região aqui de baixo. Ele já deu uma secadinha. Então, a gente vai voltar um pouquinho aqui com o marrom. E a gente vai preencher novamente. O cabelinho dela fica bem preenchido, porque senão ele fica feio. Se ele ficar com aquelas falhas, né? Fica feio aqui. Esse marrom aqui, conforme ele vai secando, a tendência dele é ele ir clareando também, né? Então, pra não ficar feio, a gente vem dar uma retocada nele aqui, certo? Agora sim. Agora a gente pode voltar com o rosa antigo. E vamos lá pro lacinho dela agora, né? Vamos fazer o laço. Nós vamos fazer o laço. E depois que a gente fizer o laço, a gente volta pro cabelo. Ele vai secando, a tendência é ele ir encolhendo, né? Então, ó. É só a gente vir aqui. Preencher com o rosa antigo. A gente dá batidinhas, porque tem lugar que pegou o marrom. É só você vir com batidinhas aqui. E a gente completa aqui, ó. Tá vendo? Você vira um pouquinho o extenso de lado. E completa aqui, ó. Que é pra ele sair aquela emenda lá, tá vendo, ó? A gente completa ele pra ele ficar bem bonitinho. Ó, lembra que eu falei pra vocês da sobra? Agora que a gente retocou, a gente pode vir agora tranquilamente, ó. E preencher esses cantinhos agora, ó. Que agora a gente já tem certeza de onde que é o risco. E a gente pode vir aqui preenchendo. Certo? Por hora, de repente, ela dá um desconto depois, então, que o paciente, né? E agora, eu vou passar o branco. Vou pegar o branco. E vou vir retocando ele. Pra separar bem ele do cabelo. Ó. Vou separar bem ele do cabelo. A gente vem aqui, ó. E a gente pode dar uma clareada. Até mesmo, pra separar, né? Ó. E aqui a gente vai também marcar. A gente não vai subir até em cima pra emendar, né? A gente não vai subir, pra gente saber onde tá a divisão aqui do lacinho, né? E agora vem a parte gostosa. Bem legalzinho de trabalhar. Você pode escolher... Tem dois cabelinhos aqui, ó. Tem esse cabelinho e esse cabelinho. Eu vou escolher esse cabelinho de cá. Então, a gente vai pegar lá o marrom. Vamos colocar um pouquinho no... No papel. E nós vamos fazer uma misturinha. Pra clarear um pouco. Esse marrom, né? Ou você pode pegar com um pincel limpo. Você também pode pegar o chocolate. E vir dando a primeira de mão. Então, eu vou usar esse cabelinho aqui. É só as minhoquinhas. Agora a gente é com paciência, né? A gente vai virar pra cá, vai virar pra lá. Vamos pegar um pouco do branco, que eu falei pra vocês. E deixar esse tom de marrom aqui. Um tom bem mais claro. Tira o excesso da tinta. Sempre tira o excesso, tá, gente? E aí a gente começa aqui... A fazer o nosso cabelinho. É onde vem a paciência, porque você vai... Virar ele aqui várias vezes. Então, tira bem o excesso do pincel. Ó. E você vai posicionando... O seu cabelinho, da sua menininha. Tá vendo, ó? A gente vai posicionando e vai fazendo o cabelinho dela. Só ir posicionando e vai fazendo, tá vendo, gente? É só ir virando e posicionando, ó. Vira pra lá, vira pra cá. Coloca um aqui, outro ali. Vai posicionando ele. A gente vai montando. Agora a gente vira pra cá. Pra fazer aqui embaixo. Cuidado pra não pegar lá em cima do lacinho. Ó. A gente vai fazer um bem aqui, lá na lateral. E é fazendo a jogada, né? Fazendo a jogadinha com ele. Virando. Segura bem firme. Fazendo aí a... Sua montagem do seu jeito aí que você achar que vai ficar bacana. Se você quiser usar o outro cabelinho, você pode usar também. Não precisa ser esse mesmo cabelinho aqui que eu tô usando. Tá dando pra ver aí, gente? Tá dando pra ver aí, gente? Tá saindo o cabelinho dela, certo? Agora nós vamos clarear um pouquinho mais. Pôr um pouquinho mais de branco. Nesse pincel. Nesse pincel. Vamos deixar ele mais claro ainda. Vamos pegar mais branco. Vamos deixar mais clarinho ainda. Só que agora a gente vai fazer ele em quantidades menores. Né? Não vai mais colocar tantos. Vai ser só alguns. Vai espalhar bem, ó. Tá vendo? Em quantidades menores. É só pra destacar esse cabelinho dela. Desloca ele um pouquinho de lugar, né? Pra não ficar um em cima do outro. Onde já estava. E a gente vai vir passando. E vamos colocar agora uma quantidade menor. Senão ele fica muito sobrecarregado, né? Fica muito cheio. E aí acaba... Ao invés de ficar bonitinho, acaba estragando, né? Vamos subir mais. Aí. Aqui do lado. E mais um pouquinho aqui embaixo. Pronto. E vamos voltar lá agora pro nosso lacinho. A gente terminar esse laço aqui. Vocês lembram que eu usei o rosa antigo. E eu usei o vermelho carminho. Então, nós vamos passar aqui de novo o vermelho carminho. E vamos vir sombriando também esse laço. Então, ó. A gente vem sombriando esse laço. Aqui a gente vai fechar aqui, ó. Bem na... Na divisória. Embaixo, perto da orelhinha. E vocês lembram que a gente vai ter que levantar. Que ele tem uma divisão aqui, certo? Da... Do laço. Então, ó. A gente vai vindo... Separando também. Vamos já dar uma iluminada com o branco. A gente vai vindo aqui, ó. Só nessa parte aqui de cima, ó. Coloca bem pouco branco. Vem aqui no meio também, ó. Faz um zinquinho assim, ó. Tá vendo? Mesma coisa pra cá, ó. Um pra cima. Um pra baixo. E a bolinha aqui no meio. Movimento circular. A gente faz a bolinha ali. E depois a gente esfumaça isso aqui. Vou dar uma esfumaçada aqui. E a gente dá uma esfumaçadinha aqui também. Ok? Agora sim, que a gente deu uma... Deu uma secadinha. Agora a gente volta pro chalezinho dela. Eu vou deixar o rostinho por último, tá, gente? A gente volta aqui pro chale dela. A gente vem com o branco. Tirar bem o excesso da tinta, tá, gente? Pra não ficar demarcado. E a gente pode passar aqui, ó. E aí, ele vai ficar assim. E agora vamos pro rostinho, né? Ele tem três rostinhos. Três não, dois, perdão. Ele tem um que é com esse coraçãozinho. E tem essa daqui de baixo. Eu vou usar esse aqui de cima, ó. Que é o do meio, né? Tem um em cima e um embaixo. Eu tô usando a segunda opção, que é a de baixo. Nessa parte aqui, eu vou precisar do branco puro. Pra eu passar aqui, ó. No olhinho dela. Eu vou vir com o branco puro. No narizinho também. No nariz, você não vai passar muito. Você vai passar pouco. Tá? No nariz é pouco. Marca bem esse olhinho dela. Eu não vou esperar secar pra gente poder fazer junto. Mas vocês marcam bem esse olhinho dela. Então, espera secar. Vem, retoca de novo. Ok? Pra ele começar a ficar assim, ó. E a boquinha. A gente vai pôr o rosa aqui. E esse rosa que eu vou colocar vai ser o pink. Eu vou pintar ele com o pink. Então, eu vou lavar meu pincelzinho. Eu dou uma variada entre pincel chato e pituar. Depende da minha região, né? Que eu tô trabalhando. Mas dá pra trabalhar com os dois. E eu estou trabalhando justamente com os dois. Pra vocês verem que dá pra trabalhar com os dois. Tanto com um quanto com o outro. E agora a gente vai fazer a boquinha aqui, ó. Devagarzinho, pra não borrar, pra não estragar, né? Ok? Ó lá. Vou deixar bem certinha essa boca pra ficar bem bonitinha. Agora que a gente vai fazer a sobrancelha... Eu acho legal você não fazer essa sobrancelha... Com uma cor preta. Mas sim com um marronzinho, ó. Pra ele não ficar muito forte, muito demarcado. Porque às vezes a sobrancelha é muito demarcada. Ela não fica legal. Se você perceber, ele tem a outra parte da boquinha. Que seria a divisória. Certo? Que você vai pegar lá o seu marrom ou o rústico. Vamos pegar o rústico, que é mais escuro. E a gente vai passar... Nesse risquinho aqui. De levinho, né? Pra não borrar. Sempre com cuidado. Ó, sem fazer muita... Muita pressão. Que é pra ele marcar e não borrar. A gente volta aqui. Aqui, gente, uma coisa legal que eu vi nesse extenso aqui... Ele tem os dois rostinhos, né? A gente poderia fazer o olho com um pinguinho de preto. Mas, às vezes, tem algumas pessoas que não conseguem muito, né? Não tem muita coordenação. Então, o que que ela faz? Ela fica meio torto, né? Meio borrado, meio esquisito. Vamos fazer uma sombrinha na bochechinha dela. Fica meio borrado, né? Meio esquisito. E esse extenso aqui, ele é legal... Porque se você puxar o olhinho de cima pra baixo, em cima do outro aqui, ó... Ele encaixa certinho. E você consegue fazer o meinho do olho dela. Que seria, no caso, agora, com o preto, né? Você consegue fazer certinho dessa maneira. Então, você pega... O seu pincelzinho. Ele encaixa certinho, ó... Bem no meio do... No meio não, né? Na ponta superior do... Do desenho. E aí, a gente consegue... Pintar pra ele não ficar tortinho, ó... Tá vendo? Você deposita a tinta, não esfrega. Você deposita, porque ele tá branco. Então, você vem com muito cuidado aqui nessa parte, ó... Viu, ó? Ele fica bem no meio certinho. Então, a gente consegue ter o desenho aí bem legal aí pra gente. E vamos agora retocar esse... Esse laço. Vamos fazer o botãozinho, porque ela aqui, ó... Ela tem um botãozinho bem na emenda aqui, ó. Tem uma bolinha aqui. Que essa bolinha... Ela é o botãozinho do chale. A gente vai colocar... A gente vai pintar ele bem... Bem preenchido. Vamos tomar cuidado pra não borrar, porque a tinta tá molhada. Você deposita a tinta, ó... Que aí ela entra na trama. Eu vou acelerar um pouquinho a secagem desse botão... Pra gente conseguir fazer ele junto. Mas aí, aqui, ó... Vocês podem ver... Que é um botãozinho. Então, vamos lá, acentuar o laço. Enquanto seca o botãozinho... Pra gente deixar esse laço bem bonitinho. Então, ó... A gente vai pegar o vermelho carmin... Que a gente estava usando... Vai pegar bem pouquinho... Você vai fazer... Dois risquinhos, ó... E esfumaça. Do outro lado, a mesma coisa. E agora, a gente vai fazer a luz desse laço. Vamos tirar a tinta do pincel. Vamos pegar o branco. E agora, a gente vai fazer... O brilho desse laço. Tira o excesso. A gente vai esfumaçar... Pra cima e... Para baixo. A sombra não tá aqui? Então, a gente vai esfumaçar pra cima... Pra baixo. Ele ainda tá um pouco menos molhado. A gente vai conseguir fazer melhor quando ele secar mais. E uma luz pequenininha aqui, ó. Bem só aqui, no meinho da... Do vestido. Porque aqui já tá mais seco. Isso aqui, eu quero fazer aqui também. Mas a tinta tá molhada ainda. Então, ele não pega, tá vendo? Ó, o branco. Tem que esperar secar pra gente conseguir fazer. Pronto. Agora, vamos começar a terminar, né? Com o... Cabelinho, o olhinho, né? Aliás, dela. O lacinho ali não tem jeito. A gente vai ter que esperar secar mais. Do jeito que tá, não dá. Porque do jeito que tá, não dá. E eu vou pegar um pouquinho... Lado amarelo e pele. E eu vou reforçar... Esse contorninho aqui, ó. Do nariz aqui embaixo. Só uma sombrinha. Bem de leve. Vocês não vão conseguir ver, mas é uma sombrinha... Bem leve. E agora sim, né? Nós vamos fazer o... O olhinho. Então, você vai pegar bem na pontinha do pincel. Esse pincel que eu tô aqui é o da Tigre. Tamanho zero. E a gente vai fazer sobrancelho, ó. Esse pincel, ele é bem fininho. Então, eu não preciso nem diluir ele. Uma aquarela silk, nada. Que ele é bem fininho. Então, ele me ajuda. Facilita essa parte. Eu vou aproximar um pouco mais pra vocês verem. Eu vou aproximar bem pra vocês conseguirem ver, né? Então, você vem aqui, ó. E faz... O cílio dela. Tá? Como eu falei, ele é bem fininho. Então, ele... Facilita... Pra fazer esses cílios aqui. E a gente vai fazer... Um risquinho aqui. E um aqui embaixo. A gente pode vir com o branco agora pra fazer o brilho do olho e da boca. O brilho da boca. A gente vai fazer um... Um risquinho aqui. E pode fazer um embaixo também, ó. Um em cima. E um embaixo. Do mesmo tamanho. E a bolinha do olho... Eu vou pegar com a parte de baixo, ó. Do pincel. Com a bundinha aqui do pincel. Se você tiver... Aquele faz bolinha, você pode usar ele. Se não, você usa esse aqui. E põe... Bem aqui na pontinha, ó. Viu? Agora, assim... Como o olho é muito pequeno, não dá pra eu já fazer a bolinha com os dois. Então, eu venho com o filete. Faço. Mais uma aqui. Deu pra ver aí, gente? Que legal, né? Agora, a gente vai pro menininho. Depois, a gente volta pra ela. Porque o laço ainda tá muito úmido. E eu não consigo mais mexer. Nem a bolinha aqui do... Do... Do botãozinho. Eu vou tentar clarear. Vamos ver se dá pra gente... Pelo menos essa parte aqui, a gente terminar. Eu vou pegar o branco. Vamos ver aí como é que vai ficar, tá? Vou pegar no pincelzinho bem pequeno, chato. E vamos tentar, ó. Iluminar aqui, ó. Acho que vai dar, hein? Ah, vai dar sim. Ó, você pega o branco. Faz a voltinha dele. Vamos pegar o turquesa. O turquesa não, é o... O aquamarine, né? Que foi a cor que eu usei. E vamos... Nós vamos aproveitar, ó. E vamos... Terminar o contorno aqui, ó. Vamos fazer uma sombrinha aqui, ó. Lembra? Vem com o pincelzinho chato. E vem esfumaçando. Pode ser com pituar. Precisa ser exatamente esse chato aqui, não. Como eu já tô acostumada, porque a gente faz as pinturas à mão livre, né? Então, a gente tá acostumada. Mas se você achar difícil, você põe o extenso aqui de novo e faz, tá? Faz essa sombrinha aqui. Lá, pode fazer aqui, ó. Envolta, ó. Vem. Faz essa sombrinha aqui. Fazer aqui embaixo também. Vem. Vem contornando aqui. E vai... Esfumaçando. Prontinho. E agora vamos pro menininho, né? Que enquanto isso vai... Vai secando as outras áreas pra gente conseguir... Dá uma luz, que com ele molhado fica... Meio que difícil aí. Turminha. Vamos agora... Ao nosso amiguinho aqui. Ao menininho. Né? Então, vamos aqui pegar algumas cores. Já fiz uma demarcação aqui de leve. Certo? A blusinha dele... Eu vou pintar de um rosinha bem clarinho. Vou pintar com um rosa bebê. A blusinha dele. Vamos manter mais ou menos... Mesma cor da menina. Então, vamos pintar um... Com um rosinha bebê. Certo? Vamos passar um branco primeiro, aliás. Por causa da marca... Da demarcação que eu fiz, né? Então, vamos primeiro pintar de branco. Vamos cobrir essas marcas aqui, né? Que ficou da... Da demarcação leve. Se você já marcar... Quando você for marcar a blusinha, você já marcar ela de rosa... Você nem... Nem precisa... Fazer o que eu tô fazendo, tá? Passar o branco. Eu tô passando o branco porque, como eu demarquei... Então, ele tá com essa cor sobressalente aqui. E a gente precisa cobrir ela. Então, só por isso que eu tô passando o branco. Se vocês já contornarem, já fizerem a demarcação com a cor que vocês vão pintar... Então, não precisa fazer isso, tá? Eu fiz porque, como eu demarquei e ficou aparecendo, eu não gostei. Agora sim. Agora eu venho com rosa... Rosa bebê. Eu tô passando o rosa bebê na blusa dela. Já vou aproveitar que eu estou aqui com o extenso posicionado. Eu vou passar essa mesma cor que eu passei no chale dela. Vai ser o short dele, que é o turquesa. Com essa mesma cor, ó, o turquesa. Tira lá o excesso. Eu vou passar aqui no short dele. Cuidado pra não pegar a parte da blusa. Já vou fazer o cabelo com o marrom. Ou eu vou fazer o cabelo dele um pouco mais escuro que o dela. Vou usar... Pro cabelo dele, eu vou usar o jacarandá. Resolvi fazer aqui um... Cabelinho mais... Mais escuro um pouco. Então, pro cabelo dele, eu vou usar o jacarandá. Tira sempre o excesso, tá, gente? Evita ir com... Direto com o pincel. Diferente do dele, eu não vou escurecer igual eu fiz com o outro, tá? Com o da menina que eu passei o rústico ou o sépia pra escurecer. No caso, no dele, eu não vou fazer isso. Como ele não tem lacinho... Né? O cabelinho dele não vai laço, que é menininho. Então, eu já vou fazer o cabelo dele também, já. Vou aproveitar que eu tô aqui. Já vou fazer o cabelo dele. Vou escurecer. Resolvi escurecer um pouquinho as... as beiradas. Eu já quero escurecer pra não dar muita diferença depois. Então, ó, escurecer algumas regiões, não tudo. Mas aqui, perto do rosto. Vou pegar o branco. Vou pegar lá o branco. Certo? Já vou passar... O cabelinho dele. Então, eu já vou fazer o cabelo dele. A gente vai posicionar bem no centro aqui, ó. O cabelo dele. E nesse tom mais claro, a gente vem completando. Pode clarear até mais, se você quiser. Tá, ó. Tá, ó. Você pode... Deixar assim e fazer uma sombra aqui, ó. Pra ficar meio que... No mesmo tom, o cabelinho dele. Tá vendo? Ó. Você vem clareando aqui, ó. As beiradas. As pontinhas do cabelo. Você pode fazer assim. E deixar dessa maneira. Ou você pode encaixar os outros aqui também, ó. Mesma coisa, ó. Vem e encaixar mais cabelinho nele aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Dá pra encaixar mais cabelinho lá nele. E deixar o cabelinho dele mais cheio. Aí vai de você. Como que você quer que ele fique. Tá? Só não esquece de clarear um pouco mais. Então, ó. A gente tá clareando mais, certo? E acrescentando aqui. Mais cabelo, ó. Tá vendo, ó. Tô retocando. E acrescentando aqui mais cabelinho pra ele. Só ir posicionando. E ir colocando. Um, um, um. Qual que é? Esse aqui pode ser esse. É a mesma coisa aqui, ó. Só vim. Só não deixa encostar nesse aqui. Porque ele vai ficar por debaixo. Então, você vem fazendo a sombra. E quando tiver chegando perto do cabelo dele, você para. Pra ele não entrar por debaixo. Ó. Tá vendo, ó. Você vem só na bordinha aqui, ó. Na lateral. Tá vendo? Sem deixar ele encostar lá. No outro cabelo. Você já fez um, né? Então, agora. Aí, tá vendo? Ó. Dá pra deixar o cabelinho dele bem cheio. Agora, vamos fazer o rostinho. Os bracinhos e as pernas. Eu vou fazer lá com o amarelo pele. Eu vou pegar o amarelo pele. Vou descarregar o pincel. Lembra sempre de descarregar o pincel. Tá? Pra ele não ficar com excesso de tinta. É perigoso até machar o seu trabalho. Porque você encosta aqui. Ele descarrega toda a tinta de uma vez. E aí, você estraga o seu trabalho. A gente pega um pouco do branco. Vamos dar uma clareada aqui no meio do rosto dele. A gente vai clarear bem esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Bem no meio, ó. Do rosto dele. E aqui embaixo de leve. Então, essa parte do meio do rosto, a gente clareia mais. Aqui na mãozinha também. Só um lado. E a perninha no meio. Pronto. Prontinho. Vamos pegar lá o jacarandá. Vamos dar uma acertadinha ali no cabelinho dele. Porque tem hora que o stencil, ele encaixa perfeitamente, né? Tem hora que ele dá umas... Torteada aí. Vamos pegar lá o jacarandá. E a gente só vem aqui. E completa. E acerta aqui a borradinha que deu. Pronto. Tá arrumado. Vou aproveitar que eu tô com o pincel sujo. Já vou fazer aqui os pés dele, ó. Aceitar direitinho. Vou pegar essa mesma cor, o jacarandá, e vou passar no pé dele. Esse chão aqui que eu fiz, que vocês estão vendo, eu peguei o ocre ouro. Eu peguei o pincel maior. O maior, que é o 10, pituar. E o que que eu fiz? Eu vim preenchendo tudo. Certo? Eu vim preenchendo com pouca tinta, tá, gente? Eu coloquei bem pouca tinta. Eu só sujei mesmo o stencil. O... perdão. Eu só sujei o pincel. Então, eu sujei e fui tirando o excesso. Fui pintando. Pode pintar essas pontinhas, que é o fundo do short. E misturei o ponto do vermelho carmin também. Também só sujando. Tirei bem o excesso da tinta. Tirei bastante o excesso da tinta. Eu vou puxar ele de volta aqui, que ele tem a parte de cima aqui, ó. Do sapato. Tá vendo? Aí, a gente só dá uma sujadinha. Num tom mais claro. Com o mesmo pincel, só que a gente não pressiona. Passa ele bem de levinho. Só pra ele ficar a parte de cima do sapato. Tá vendo? Então... e o que que eu fiz? Depois eu também sujei em alguns lugares com a... Vocês não estão vendo agora, mas depois eu repito. E eu sujei em alguns lugares com o vermelho carmin. Ok? Nós temos aqui essa faixinha. Que é a do... Ah, como é que chama? Estira aqui, né? Estira aqui, né? Da roupinha dele. Vamos dizer assim. Vamos primeiro... Vamos primeiro sombriar o short com o azul turquesa. Com o turquesa. Com o turquesa, não. Com o aquamarine. Vamos fazer a sombrinha dele aqui. Depois a gente continua. Ó. Vou fazer uma luz com o branco primeiro. Tá? Vou primeiro fazer uma luz com o branco. Então, eu vou com o movimento circular, ó. Eu vou fazendo no meio e vou puxando pra cá. Vou fazer aqui na blusinha também, ó. Bem no meio dela aqui. Mais pro lado direito. Vou fazer essa sombra mais pro lado direito. Essa sombra não, né? Essa luz. Eu vou conseguir retocar essa luz quando secar. Aí eu consigo dar uma... Uma clareada aqui. Um pouco mais. Somente do lado direito. Viu? Pronto. Agora que eu fiz isso, agora assim a gente pega o... A gente pega lá o... A turquesa. A turquesa não, aquamarine. Acontece, tá gente? A gente... Fala errado os nomes aqui, porque é muita tinta. Então, acontece. Tira o excesso e vem aqui fazendo uma sombra. Eu estou com o pincelzinho chato, que eu acho melhor pra fazer. Quando tem essas tiras muito fininhas do extenso, sabe? Eu prefiro fazer com o pincel chato, que é melhor. Do que com o pituá. Mas aí vai de cada um. Você faça do jeito que você... Se adaptar melhor aí. Ok. Pronto. Vamos lá voltar agora que a gente vai fazer a... Aqui as manguinhas dele, né? E pra fazer essas manguinhas, eu vou usar essa mesma cor... Que a gente usou aí na... O vestidinho dela, que é o... Vermelho e o carmim. Vou usar a mesma cor. Ó. De vir com batidinhas. Aqui tem algumas... Parte que marcou da... Da roupinha dele. E assim vai ficar... A roupa dele. Vamos lá pro rostinho agora. Vamos lá, né? Vamos encaixar aqui. Ele tem registros aqui, que você pode utilizar pra você conseguir saber a altura. Tá? É só você utilizar aí... Que você consegue fazer a altura dele certinho. Eu vou marcar... De leve... Eu vou pegar o marrom. Bem de leve, tá gente? Não precisa... Fazer ele com força. Vou pegar o marrom, ó. Só aqui na parte de baixo, ó. Bem de leve. A boquinha também. Com o mesmo marrom. Viu? E agora eu vou fazer o olhinho. O olhinho a gente já pode fazer ele todo preto. Não precisa fazer... Ele branco, não. Já pode fazer ele todo preto. Vem com... Vem com... Com batidinhas, né? Pra não sobrecarregar o olho de tinta. Agora a gente vai tirar. A gente pode pegar o pincel filete. Fazer também, ó. Uma golinha pra ele. Bem aqui, ó. Com o pincel filete. Não ficar feio, né? Com aquela blusa esquisita, sem gola, né? A gente pode fazer uma... Uma golinha aqui. Ok? Com o pincelzinho chato agora, a gente vai fazer uma luzinha. De leve. Aqui no sapatinho, ó. Eu sujei ele de marrom, pra ele não ficar muito intenso. E a gente vai fazer aqui, ó. Ou você pode pegar o chocolate, tá? Chocolate também dá pra fazer isso. Tá vendo, ó? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Com o chocolate, você também consegue fazer isso aqui que eu fiz aqui. Que é essa... Luminosidade que eu pus aqui, ó. E você pode separar também essa divisão com o filete. Pega o filete, um pouquinho de branco, mistura. Também pra dar uma clareada. E aí você vem aqui, ó. Tá vendo, ó? Que ele não fica muito escuro. Só você misturar o marrom com o branco. Ou você vem com o chocolate e passa aqui. Tá? Ou você pode também, em vez de clarear, escurecer. Passar um rústico. Também dá do mesmo jeito, tá? Continuando com o marrom, a gente vai fazer a sobrancelha dele, que ele não tem. Ó. Bem aqui em cima. Uma do lado de cá e uma do lado de cá. Tô fazendo com o marrom. Lembra que eu falei pra vocês, pra não ficar muito forte? Não ficar muito intenso? Então. Eu fiz com o marrom. Agora a gente vai fazer os cílios. Os cílios... A gente, como é menininho, a gente faz ele aqui, ó. Ao contrário, ó. Aqui embaixo. Deu pra ver? Deixa eu ver se dá pra aumentar aqui. Ó. Opa. Aí. Como é menininho, ó. A gente vem ao contrário aqui, ó. Esse pincel aqui é tão bom, da Tigre. Eu adoro ele. Eu não preciso nem colocar muito diluente, nada. Viu? E a gente pode fazer também um risquinho no cabelo dele. Vamos pegar o jacarandá, que é uma cor bem escura. Olha. A gente pode fazer como se o cabelinho dele... Fosse... Nozinhos, tão vendo, ó. Tô pegando o jacarandá, que é uma cor mais escura. Só você vir com cuidado. Seguir, ó. Seguir, ó. O contorno... O formato do cabelo. Ou você deixa como tava. Se preferir, você deixa como tava. Eu acho bonitinho assim, eu acho legal. Isso não é obrigatório, tá, gente? Só uma ideia. Só uma ideia. Se você achar que ficou mais legal sem os cortezinhos do cabelo, você faz. Não precisa fazer. Só uma sugestão, só. Prontinho. Pra ele ficar com aqueles risquinhos ali no cabelo. E eu deixei pra ensinar pra vocês... Ó. Essa árvore aqui, como que eu fiz ela? Lembrando que eu fiz agora que eu aumentei, dá pra vocês verem. Essa parte aqui de baixo, eu peguei o ocre ouro. Peguei um pincel maior que tem. O 10, de pituá. Pus a tinta nele. Não coloquei diluente. Espalhei bem a tinta. Comecei pelos cantos. E fui espalhando todo o ocre ouro aqui. Sem pôr pressão. Eu fiz de leve, tá? E depois, em algumas partes, eu passei o vermelho carmin. Que a gente usou aqui, o vermelho carmin. E esse chão, eu fiz com aquele stencil de craquelado. Que é esse aqui, da opa. Esse stencil de craquelado que eu fiz. Esse chão aqui. Certo? Então, eu deixei aqui essa parte da árvore. Pra gente fazer junto. Fiz só um pedacinho. Deixei um pedacinho aqui, que é pra vocês verem como é que eu fiz. Eu vou machar aqui. Assim. Aqui. Essa é a parte dela. Eu vou fazer só aqui. Não vou descer essa folha pra cá, não. Vou fazer só aqui em cima. Então, eu peguei o verde musgo. Você pode fazer com verde oliva. Você pode fazer com o verde abacate. O verde que você quiser. Tá? Primeiro um tom mais escuro e depois um tom mais claro. Então, ó. Fiz aqui. Fiz os galinhos, né? Pus a folhinha. Depois, eu dei uma viradinha no stencil e fui aumentando. Ó. Essa quantidade de folhas. Tá vendo? Ó. Ó. Mudei de posição. E fui aumentando. Tá vendo lá? A quantidade de folhas. Depois que eu aumentei a quantidade de folhas, eu coloquei branco no meu pincel. E também coloquei outras folhas. Não muito, tá? Já não tomo mais claro. Então, ele dá essa... Essa clareada aí que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Que ele vai ficar num tom mais claro. Então, a gente só não vai colocar muito. Aí você vai aumentar um pouco aí a quantidade dessas folhas. E coloquei aqui também. Tem esse stencil novo aqui da Opa. Que eu também usei ele. E usei o pink. Fiz só algumas florzinhas. Ó. Só algumas florzinhas. Não usei todas e nem fiz muito. Só algumas só. Foi só isso que eu fiz. Então, minhas queridas, tá aí o projeto de hoje. Eu ensinei vocês aí. Se você quiser, você pode colocar uma estampa aqui na... Na blusinha dele, né? Deixa eu ver se eu tenho um stencil fácil aqui. Ó. Tem esse aqui. A gente pega. A gente coloca aqui o stencil do... Do menininha. Põe essa peça aqui em cima. Tá vendo? Aí a gente vem lá com flor de... Com a... Flor de malva, ó. Com o vermelho carmim. Que a gente utilizou pra... Pra manguinha dele. E aí, bem de leve. Não precisa fazer muita pressão. A gente pode fazer esse... Um tilhado aqui, ó. Na roupa dele. E dá uma... Um aspecto aí pra blusa. E por fim, a mesma coisa com a pontinha do... Do pincel. Ou com o filete. Pode ser com o filete. Vamos fazer com o filete. Faltou agora o olhinho, né? A gente faz uma bolinha aqui. E uma bolinha aqui. Lembrando que eu vou esperar secar. E depois eu vou vir retocando... Tudo novamente. Ok, gente? Então, é isso. Esse foi o trabalho de hoje. Perdoem aí a... A bagunça aí da mesa, né? E esse foi... Nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aproveite aí. Ok? E use a imaginação de vocês aí agora pro próximo. Que você pode pintar de dois jeitos, né? Pode pintar a menininha sem o chale. Ah, faltou também. Agora que eu lembrei. Que eu vi aqui. O botãozinho dela, né? Pera aí. Não tenho como pegar agora. Mas vocês viram que tem aquela bolinha, né? Naquela mesma bolinha... Ele também tem um quadradinho. Que a gente vai... Faz essas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Que é o miolinho do botão. Ele tem esses quatro furinhos. Do lado daquela... Bolinha redonda... Ele vai ter esses quatro... Furinho. Vocês podem fazer manualmente ou pode usar ele. E depois com o branco... A gente vem aqui, ó. Cruza. Como se fosse a linhazinha. Vai ficar assim. Ok, meus amados? Então... Beijo. Obrigado por acompanharem. Espero que tenham gostado. Beijo. Deixem aí. Não esqueça de deixar o seu joinha. E clicar no sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo. Fiquem com Deus.